Já se tornou rotina do brasileiro receber ligações indesejáveis de telemarketing Empresas que ligam de números desconhecidos a qualquer hora do dia ou da noite oferecendo serviços que por muitas vezes não geram interesse algum e na verdade provoca irritação e incômodo aos usuários de linhas telefônicas Aqueles que não gostam e querem parar de receber essas ligações podem recorrer ao PROCON que desde 2013 realiza um trabalho de bloqueio de recebimento de ligações e mensagens de empresas de telemarketing São para empresas em geral de telemarketing Todas aquelas ligações que geralmente ligam várias vezes por dia oferecendo planos de telefonia ou qualquer outra importunação seja bancário, financeiro o consumidor pode solicitar o bloqueio do número dele para não receber esse tipo de ligação A solicitação é feita através do site www.proconweb.ssp.go.gov.br na aba menu bloqueios onde o usuário faz um cadastro e pode bloquear ligações e mensagens para até três linhas telefônicas registradas em seu CPF Na sequência, as empresas de telemarketing serão notificadas a dentro de 30 dias excluírem de seus bancos de dados os números indicados pelo usuário no cadastro Caso esse prazo seja desrespeitado o usuário poderá abrir junto ao PROCON um processo administrativo contra a empresa responsável pelas ligações Alguém? A quinta das fãs Vamos lá.